Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos jogar Breaking 2 Breaking 2, gente Porque, né, esse novo Tinha o Breaking 1, que era muito legal Só que ele lançou esse 2, e agora a gente vai ver Como ele é, gente, ó Estamos perdidos, o carro quebrou Vamos ver, gente, eu tô de bauro aqui, bem feliz Aí, gente, é bem legal Eu tô fazendo várias atividades, várias coisas novas E eu sou esse menino Que tem um negócio esportivo Porque quando você bebe ele, você fica com mais energia Pra fazer umas atividades lá que tem Ó, a gente tá vendo que quando a gente tá fora A gente fica lento, né, é triste Aí, gente, a gente tem que chegar em um abrigo Que ele veio falar que a gente tem que chegar Precisamos de abrigo Então, talvez haja algum pulo perto, gente Aí a gente vai ter que achar um abrigo aqui, né Pra gente não ficar perdido sozinho E, gente, é muito legal esse jogo Eu já joguei ele, é bem legal Só que eu não consigo jogar ele até o final, né Porque me mataram antes Aí fica com periguação de jogar depois, né Mas tá bom E agora eu estou indo Gente, ó Espera, granizo Gente, eu tô esperando granizo do céu Ele falou, temos que nos abrigar Gente, granizo é aquelas Aquelas pedras de gelo, já Sabe, gente, que cai do céu Em vez de chuva Então, gente, ai, meu Deus Eu preciso ir rápido Vai cair na minha cabeça, gente Granizo Ai, gente, calma, calma, calma Tô com muito medo Ai, meu Deus Consegui, gente Ai, que bom Tem umas coisas aqui aleatórias Ai, gente, eu vou pegar a coisinha aqui Nessa gaveta, ó Eu vou pegar muita coisa, gente Eu quero ficar rica Ai, não consigo, ah, tá Tem biscoito, alguma coisa assim Uma comida A maçã, tá bom Outra maçã Nada mais Ó, tem outra gaveta Ai, meu Deus Tem outra gaveta aqui Ai, gente Vamos ver Será que vai aparecer nessa tela, gente? Base de vilões secreto Vamos ver, gente O que que tem? Ah, um cozinheiro Cozinhando Um cachorro guarda Um engenho Um engenho Break in 2 Gente, eu recomendo vocês jogarem esse jogo Gente, é bem legal Eu já vi várias pessoas jogando Naquele novo Gente, agora Antes eu vou começar a pegar Coisa aqui, ó Porque eu não peguei aqui ainda Essas coisas Ó, dinheiro Bom, bom Muito bom Gente, tô em slice Ah, achei cookie Cookie achei bom Aí, gente Agora O que que é isso? Do nada Cookie achei bom Olha, gente Peguei um negócio aqui Ah, tá Dá pra bater assim Eu vou começar a malhar aqui Gente, ó Quando você malha Você fica mais forte Dá pra fazer Dá pra você fazer várias coisas Eu vou ficar malhando Que é bem feliz E eu tenho energético, gente Eu vou beber Eu tô clicando muito rápido Na tela Pra poder ir muito mais forte Olha, gente Eu tô muito forte Quanto mais você clicar na tela Mais rápido você vai malhando E eu tô clicando muito rápido, gente Porque eu tô malhando muito rápido Tô no nível 2 já Tô no nível 2 já Tô malhando muito rápido Gente, eu tô no nível 2 aqui E bora Essa força aqui é muito boa Depois eu vou comprar velocidade Eu vou lá na velocidade Eu sabia que se você ficar com muita força Você consegue levantar coisas pesadas Nossa Ah, já vi Ó, gente Agora eu tô clicando aqui muito Pra eu conseguir Ir, né Gente, eu quero muito malhar esse aqui Ficar muito Muito bom Ele morreu Ele é novo demais pra morrer Acho que eu sei que eu corto ele com a serra Gente, olha Eu tô malhando muito rápido Gente, eu tô clicando muito rápido Pra eu conseguir malhar muito Ai, gente Consegui muito, pelo menos Ó, gente Eu quero ficar até o nível 4 De força Ele fica até o último nível de todo Mas não tem como Tô bebendo muito Fala com o Chipete Na sala central Para começar a missão Eu não quero começar a missão não Quero ficar aqui Tá bebendo muito, é? Tô bebendo cerejáticos aqui Ah, tá sim Tô bebendo cerveja Tô bebendo cerveja aqui Gente, eu sou nível 3 Aqui Amante Você tá bebendo nada aqui Eu quero chegar no nível 4 Se eu conseguir chegar no nível 4 Eu vou ficar muito feliz Vamos lá Eu tô chegando no nível 4 quase um bilhão de vezes É, não Eu só cheguei uma vez no nível 4 E depois a gente vai lá na velocidade Porque eu quero ficar rápido também, né? Eu não quero ser só forte não Porque eu também quero ser muito, né? Muito rápida Gente, tem uma coisa Vai chegar uns vilões aqui A gente vai ter que derrotar os vilões, gente Cara, eu fico com muito medo daqueles Porque eles já me mataram uma vez Porque a gente tava lá bem feliz No meu cantinho Bem feliz A gente tava nem me pegando Aí eu fui me tentar de pular no meio do povo E pulei E eles me pegaram Me mataram e eu morri Bem feito Eu acho que A gente vai conseguir matar Eu não queria matar eles Eu queria fugir Mas a gente não tá na vida real A TV está passando uma transmissão Vamos ver, gente Sua calça ia ficar toda borrada Se eu fosse na vida real A TV está passando uma transmissão Eu já vou ver Eu só quero primeiro pegar aqui Transmissão? Vamos lá O que eles estão falando, gente? Avionels Notícias Maléficas O corpo de Scary Larry apareceu Após a sua derrota Tá falando, tá, gente? O corpo de Scary Larry apareceu Após a sua derrota Vamos ver, gente Agora, umas semanas mais tarde Houve um arrombamento Da nossa base de vilões secreta Por um grupo de intrusos Para ser fracos e fáceis de derrotar É, a gente não é fácil de derrotar, não Estamos preparados Para três ondas de reforço Para derrotar Só de uma vez por todas Para derrotar de uma vez por todas A gente, Mendoza A nossa nova líder É a Scary Larry Ela é mais cruel E mais malvada E vai pôr um fim Nesses intrusos Gente, ele está falando Da gente, a gente que é o intruso Mas eu não quero ter um fim, não Gente, eu quero ser forte Eles vão chegando em 43 segundos Gente, meu Deus E olha, gente, uma coisa Ele está falando para a gente ficar Naquela área central Que tem uma área central ali Só que eu vou malhar Para ficar mais forte, né Rapidinho Aí, gente Ele falou, gente Ele falou, né Que se a gente ficar preso aqui O portão vai fechar Antes de eu conseguir E eu vou ir antes que o portão feche Pronto, consegui E eu vou ficar aqui bem quietinha Eu não vou nem sair Gente, eu vou ficar aqui bem quietinha Porque eles vão nascer Naquele meio ali E eu não quero derrotar eles, não, gente Eles vão spawnar ali no meio E eu não quero pegar eles, não Porque eu tenho medo, gente Porque eu sou fraca Então eu vou ficar aqui bem feliz Se ninguém me pegar Eu vou ficar aqui Só vendo eles ser derrotados ali, gente Só vendo eles Porque eu tenho medo, tá, gente Eu vou chegar em 7 segundos Olha ali, dá para ver, ó Eles estão quase chegando, gente 4, 3, 2, 1 Gente, eles chegaram Onda 1 de 3 Vai ter 3 ondas, gente Olha isso 3 ondas? Meu Deus Eles estão vindo, gente Olha isso Caraca, eles estão conseguindo matar, hein Olha, eles são bons Mas tem pessoa morrendo Olha, não tem, não Gente, eles são muito brabo, hein Essas pessoas aí são muito brabo Meu Deus, eles estão muito bons Caraca, eles já derrotaram tudo Gente, eles já derrotaram Não foi Não passou nem um segundo direito Meu Deus, gente Eles são muito fortes O cara falou Beleza Feio O cara sem cara Fez mais dano Nossa Que nome estranho, né Tá bom, gente Esse cara aí que ele está falando Fez Aí agora a gente vai Depois de um tempinho Ele vai deixar um tempinho pra gente E depois desse tempinho Vai ir A gente vai continuar treinando aqui Para onda 2 Que vai vir a onda 2 E eu estou com muito medo Ele falou que portas De baixo abriram E depois eu vou ver Mas primeiro eu quero ficar aqui malhando Quando eu sou besta Eu fui aqui malhando Até eu ficar muito boa Muito malhadona Muito boladona Eu fui aqui malhando Gente, nós somos muito fortes Muito fortes Hoje eu estou aqui no 3 Negocinho Em 3 mãozinhas E eu quero ser muito forte O que eles falaram ali, gente? Ah, tá, gente Agora vai chegar aquelas garrafinhas Pagar anseção Caras maus Deixam 2 vezes dinheiro Gente O... Esses caras Deixam 2 vezes Mais dinheiro Gente, meu Deus Ah, tem uma lutinha Tipo, se você lutar Eu acho que você vai ganhando dinheiro Ah, você vai lutar Você vai ganhar dinheiro, gente Se você lutar Aí eu vou lá agora Eu não sou besta Eu vou lá agora, gente Eu não sou besta Eu não sou nem um pouquinho besta, gente Eu vou lá agora Eu quero lá matar ele Eu vou lá matar ele Gente, eu sou muito boladona Eu vou lá Comer machado E matar a pessoa Dá dinheiro Dá dinheiro Ai, gente Mas eu ia ficar fraca, né? Caraca, já derrotaram ele? É porque eles malharam muito Ai, meu Deus Mata, mata Peguei dinheiro Ai, tá me matando, gente Socorro Mata ele Mata ele Meu Deus, ele é muito forte Então eu já ganhei dinheiro, gente Ó Ganhei muito dinheiro Ai, meu Deus Tô com 110 dinheiro já Mata ele Tô forte Meu Deus Tô me matando, gente Eu vou morrer Gente, eu vou morrer Eu não posso morrer Eu não posso morrer Eu não posso morrer Ai, gente Que bom Consegui sair Ai, gente Que bom Consegui sair Meu Deus Eu quase morri, gente Eu vou comer aqui Minha comida Eu vou comer Tô comendo aqui, gente Tenho que comer Meu Deus Gente, eu quase morri Gente, agora eu tô malhando aqui Pra ficar muito forte Muito boladona Muito fortona E depois, gente Eu vi que abri uma lojinha E como eu tô com 150 de dinheiro Eu vou ver se consigo comprar Alguma coisa lá Gente, eu quero comprar comida Porque eu tô sem comida nenhuma Se aqueles caras chegarem lá A gente vai morrer Porque eles não vão me dar comida, não A gente vai morrer Gente, tô ficando aqui forte David foi derrotado Gente, o David foi derrotado ali Claro, eles ficam querendo lutar Com aqueles caras lá Por isso eles não foram derrotados O que eles fez Gente, ó Eu vou tentar guardar O máximo de comida possível Que eu conseguir Porque eu quero ficar com muita comida Gente, eu não sou besta Ufa, gente Ó, eu tô quase no nível 4 Gente, o nível 4 é muito difícil De passar pro nível 4, gente Meu Deus É muito difícil Eu acho que daqui a pouco A gente vai começar a invasão A parte 2 Da invasão Aí, ó Já vai começar agora E eu tô com muito medo, gente Mas Eu vou tentar, né Mas eu acho que eu não vou Lá bater neles, gente Porque se eu for lá bater neles, né Eu vou me ferrar E vou morrer E é isso, é a vida Então eu não vou lá bater neles, gente Aí, ó Tô falando que um menino Já foi derrotado ali, ó Nosso time aqui tá diminuindo, gente Tem que deixar nosso time Não pode diminuir nosso time, não, gente Daqui a pouco vai começar A invadir A invasão dos caras Os caras invadirem, né Nessa base E eu não quero morrer Não quero morrer, né E é isso Daqui a pouco eu vou lá Na lojinha, gente Comprar mais coisas Pra eu comer mais comidas Ó, gente Ufa, gente Quase Consegui, gente Fui pro nível 4 Eu não vou ficar pro nível 5 Né Porque senão vai demorar muito E agora eu vou ficar rápido, gente, ó O cara já Ele tá muito rápido já E, gente, ó Eu já tô ficando aqui muito rápida Eu quero pelo menos ficar com 2 ou 3 De velocidade, gente Porque, né Senão a gente vai ficar muito lento E eu tô aqui bem feliz Isabelle Mineblocks Olha aqui Gente, eu tô de bauler aqui Eles tão achando que eu sou menino, gente Mas eu não sou menino, não Sou menina Mas é vida Gente, ó Eu tô indo aqui bem rápido Tô andando muito rápido E eu quero muito tentar É... Muito rápido Eu tô pra ir andando Mas, ó Pelo menos Eu tô encher na barriga Aí, gente Eu quero muito tentar É... Matar aqueles caras Acabou do energético Sim Velocidade interna Externa Eu não entendi nada Tá bom Ó, a gente vai ficar aqui, ó Combo 7 Caraca, eu tô no combo 7 ali Ó, a gente vai ficar aí Nessas partes verdes aqui Que eu achei ganha mais dinheiro Quando você vai indo Ó, onda 2 e 3 Está chegando, gente Meu Deus Está chegando Sala central Calma, gente Eu vou tentar malhar um pouco mais Depois eu vou Tá fechando a barreira A gente vai ter que ir Mas eu não vou lá, não Porque eu não sou besta Eu não vou ir lá na onda central, não Fico aqui bem aqui Bem quietinha aqui, gente Porque eu não sou besta Eu queria tentar ir Mas eu não vou, gente Porque se eu cair ali e morrer Aí já era Eu não vou conseguir, né, gente Eu vou morrer Então eu não vou Fiquei bem feliz, gente Esperando quando eu sou besta Aí depois Eu vou ali naquela loja, ó Vocês estão vendo ali Aquela loja, gente, ó Aquela loja ali, ó Tá vendo? Uma lojinha Então depois eu vou nela, ó Tá vendo? Só que ela tá fechando Que vai começar a onda E eu não vou, né Não, porque eu não sou besta 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Foi isso Ai, meu Deus Tá chegando Olha ele, gente Eu não vou subir aqui Eu não vou lá embaixo, não Se eu for lá embaixo Eu vou morrer Porque eu tô com pouca vida Vai, vai, amiguinhos Vai, amiguinhos Mata eles Mata eles Uhul, isso aí Caraca, gente Eles já conseguiram Eles já conseguiram Só falta um, cara Meu Deus, gente Eles já conseguiram Que isso Eles são muito bons Gente, eles já conseguiram Olha aqui Eles são muito bons Gente, meu Deus Nunca vi, gente O pessoal é melhor que essa Agora, gente Eu vou lá na lojinha, né Que eu não sou besta Eu vou aqui na loja Comprar alguma coisa Beleza Ó, tem dinheiro isso aqui Mas eu não vou comprar 50, um energético Não quero, não 25 isso daqui Legal Armas Armas Boa, boa, boa Raro, épico, lendário Gente Ai, meu Deus Eu quero ferramenta, né Não sou besta Eu vou comprar isso aqui Eu vou comprar Gente, como eu compro? Espera Isso é Die before head Estou aqui Ai, meu Deus Peguei, gente Isso aqui é o quê? Épico Épico, meu A minha arma é épica Ai, eu já tinha pegado Essa daí Será que eu pego mais? Eu vou tentar pegar mais Menos 20 foi Como eu peguei? Sacanagem, gente A gente, tudo bem Eu não consigo não pegar muito não Então eu vou pegar comida, né Que eu ganho mais Maçã Biscoito Vou pegar tudo que eu consegui, gente De comida Não tem dinheiro Chegue tanto a falar com o tio Pet Gente, tem dinheiro aqui E eu achei Eu não consigo pegar Peguei dinheiro, gente Não consigo pegar o dinheiro Ah, tá, consegui Cookie Cookie O que tem aqui? Dinheiro Estou ficando rica, gente Não tem nada aqui Ai, meu Deus Porcaria Experimente Nove em medo Larry em progresso O que é isso? Uso da energia? Misericórdia O que é isso, gente? Experimente Nove em medo Misericórdia Nenhum poder O que é isso, gente? Eu vou embora Ih, a gente está começando a sair ali O que é isso, esse fio aqui? Esse fio Ficamos sem luz Putz grilo Ficamos sem luz O que eu faço, gente? Eu não me encostei no fio, não Encontra gelador para ligar a luz O gelador é ali, gente Eu vou pular Ufa, consegui Gente, só queria... Ai, tem pizza Tem guaravita Eita Amei Pega só um no biguloso Eu não sou no biguloso, não Enfim Bom Enquanto ninguém pega as coisas, gente Eu não vou procurar gelador nenhum, não Eu vou ficar aqui que eu ganho mais, gente Eu não estou ajudando ninguém Eu não estou ajudando ninguém Me dá dinheiro Consegui Estou com 40 reais, gente Dá para comprar mais coisa Ih, dá para eu quebrar essa porta Bora Não há chave Não há chave Vai ter que quebrar, vai Eu quebro Eu quebro, homem Eu sou bom Tem que ser quebrado Meu filho, eu consigo quebrar Vai com a mão Isso, isso, cara É isso que eu estou falando Cozinheiro Será que ele vai querer me comer? Isabelle Mas ele bloco, gente Mas já ligou a luz Eu quero ir lá pegar, gente Mas eu estou com medo dele me matar Ele vai me matar Gente, mas ela estava com 5% Mas eu consegui botar aqui no carregador Que o celular não me deu Estou com medo de ir lá pegar ele, gente Mas ele vai me bater Nossa, eu estou ferrado na mão de Deus Temos que derrotar o primeiro Eu não vou derrotar ele, não Dê um soco nele Eu dou um soco nele Eu dou um soco, nada Ele quer me bater Socorro, gente Gente, socorro, gente Socorro, não me ajuda Ninguém me ajuda Não me ajuda Não me ajuda Mentira, ele está vindo atrás de mim Ele está vindo atrás de mim? Não sei Isabelle Mineblocks me salva O cozinheiro malvado está ali Ele quer me matar Pega um Gente, eu vou lá matar ele Vou dar um soco nele Vou dar um soco Ele está correndo Socorro Porcaria Consegui passar Não tomei nenhum dano O que ele está fazendo ali, gente? O que ele está fazendo, gente? Está bem louco ali Está jogando pimenta nos outros Mas eu acho que ele está com pouca vida Pimenta? Onda 3 de 3 Está chegando Porcaria Vai parar se ela entrar Não vou nada Eu estou aqui Estou pensando que vou passar a sentar Não vou falar a sentar porcaria nenhuma Eu vou ficar aqui Estou com pouca vida? Eu não vou, não Vou ficar bem aqui Gente, eu tenho Eu sou medrosa Eu sou medrosa Mas pelo menos ele está aqui Pelo menos eu não vou morrer, né? Estou bem feliz Ah, ninguém vai derrotar ele Gente, por favor Alguém vai derrotar ele lá, né? Por favor, alguém pelo menos Vai de alguém Quase morri Meu Deus, gente Quase caí Bem devagarzinho Bem devagarzinho Isabela, devagarzinho Vai, gente Derrota ele Isso, derrota ele Por favor Vocês são muito bons, cara Vocês são muito bons Bate aí Isso, vai, vai, gente Olha quem mata ele aí Primeiro é bruto Vai, vai, vai Isso, mata ele Meu filho Assim que é bom Um chefão Porcaria Um chefão Gente, não morre não Por favor, meus filhos Não morre não Cara sem cara Por favor, não morre não Cara sem cara Foi o que mais derrotado Ufa, boa Só falta o chefão agora Já derrotado tudo O chefão Porcaria Cachorro e um cara Um cachorro, porcaria O que eles estão fazendo? Não, você precisa do tio Daquele tio que fala pra conversar Ah, tô Do cachorro Eu sei onde Tio Pet está atordoado Porcaria É aquele lá que está Que está na prisão lá, lembra? Mas onde ele está? Ele está lá em cima Aqui? Não, aí Onde você está? Ah, aqui Ali, olha Ele está ali Ah, é verdade Gente, o Leonardo falou Que ele está nessa parte aqui E você tem que pegar o cachorro Fora daí Você tem que pegar o cachorro Será que eu vou lá ajudar, gente? O cachorro está fora daí Ele está lá Ele está lá no Na casa de cachorro O cachorro está lá fora Depois eu vou tentar ir, gente Olha as pessoas Estão tentando derrotar o cara ali, gente Isso, Isabelle Vai, Isabelle Many Blocks Vai, cara sem cara Vai, Hip Douglas Vai, Lu Vai, Lu Vai, Lu Vai, cara sem cara Vai, Hip Douglas Ixi, do que Vai, isso Boa Ele está comendo morrendo Vai, ajuda ele Ajuda isso Mata ele Mata ele Vocês são muito bons, cara Mata ele, mãe Mata ele Isso, isso, isso Boa, 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 boa Isso É isso daí, time É isso que é coisa boa Eu sei que eu não faço nada, gente Mas é porque eu sou medrosa, né Temos uma arma melhor Deixa eu pegar dinheiro Ah, meu Deus Ele está querendo me matar Beleza Beleza, nada Não sei, cara Foi mais dono Um cara lá fez mais dano No outro E agora eu vou tentar a gente matar Matar aquele menino ali, ó Vai, Douglas Pá, pá, pá Passei O cofre está aberto Vamos entrar Eu não vou entrar no cofre, não Sou besta O cara vai tentar matar ele Mata ele, cara Vai, cara sem cara Vai, cara sem cara Vai, cara sem cara GG Ele conseguiu? Gente, o cara conseguiu matar ele O cara conseguiu matar ele O cofre está aberto Vamos entrar Não vou nada Ai, misericórdia Já chega A Mary falou Já me irritaram o suficiente Pirralhos Tenho mais experiências para fazer O problema é seu Porcaria Porcaria Não, assim não Não, aí não, né Sim, sim Vocês estão espertos Estão por terem Tomando Minha Da minha base Não sei nada O que ela falou Mas agora Está na hora Está na hora De verem aquilo No que tenho que trabalhar Aqui embaixo Isto vai ser divertido Não vai ser divertido Nada Vai ser divertido Para quem? Para você Normal ending Ou secreto ending Secreto ending Não Eu quero normal ending Eu quero só Creto ending Não sou besta Eu vou ficar bem aqui Ó, gente Não sou besta Eu vou ficar aqui Eu não vou ir lá, não A gente ia para entrar lá dentro Eu não queria entrar lá dentro, não Meu filho Eu vou morrer Hum, porcaria Eu não queria ir, não Eu não queria ir Vocês me abrigaram A culpa não é minha Se a gente morrer A culpa não é minha Que isso, gente Misericórdia A gente vai morrendo Esse negócio Que isso, gente Olha ali Olha o carinha ali, ó Testes do subject Quero não ser instar nada, não Quero esse daqui, ó Quero nada Que isso, gente Ai, meu Deus Eu tenho que pegar essas coisas Eu quero pegar isso aqui É uma pilha O que a pilha faz? Ah, bota ali Legal Bota aí Como que bota? Terroir em bateria Botei E agora? E agora vai Vai? A porta abriu Atravesse a ponte Eu não quero atravessar a ponte nenhuma, não Eu não vou, não Tá, vou ir rápido Vou ir muito rápido Porcaria Não, aí não, meu filho Aí não Aí você complica pro meu lado Não, eu vou embora Eu não vou, não Atravesse a ponte Eu não sou besta Porcaria Olha eu ali Ah Finalmente encontramo-nos Vocês arrombaram a minha base E causaram muitos problemas Legal, legal Desculpa, menina Querem saber o que acontece É o Scary Ler Não quer não Ele é fraco E nós melhoramos Ah não, porcaria Não, melhora ele não, meu filho E agora? Deixem-me ver Ver-vos Não Por favor, meu filho Não, desculpa Não treinaram a vossa velocidade De todo o tempo A não ser eu não consegui ler Vocês tem muita food Acreditem Vão precisar Olha, eu falei, gente Eu que falei aquilo Olha o que eu falei Um pé de cabra De diamante Que fraco Isso não é Minecraft Ei, deixa o meu pé de cabra De diamante E nem sequer Armadura tem E Porque eu já sou forte, né O vosso grupo é fraco Só conseguiram Só conseguiram uma pessoa Não, eu não Eu não Não, menino Por favor Não era nem eu, não Ah tá, que susto Acho que era uma pessoa Misericórdia Eu tô presa aqui Eu não consigo nem me mexer Misericórdia Alguém me salva Porcaria Bela, no final Vai ser Vai ser Vai ser difícil Que vai aparecer Scary Larry Do mal A ponte está Colar as pisa Vai em direção A Scary Man Não quer não Vai ficar bem aqui É, fica aí Não sei, eu não vou não Pra tu ver que a ponte vai cair Tu vai ficar aí Fora Não, fica ali dentro Só que olhando Fujam mais longe Puxa Eu sou tubula de lava Não, fica ali dentro Ai meu Deus Tá acabando O tubulo tá caindo ali A madeira A madeira ali, ó Ih, não sai daí Deixe de ser besta A madeira tá caindo Muito burro O cara sem cara É o melhor E morreu Gente, esse cara sem cara É o melhor Bro, o Steel Porcaria Ele é o melhor O cara sem cara Foi derrotado Claro, né Ele fica na ponte A gente, tô com medo dele Tô com medo da Scary Mary Eu vou sair a partir Eu não vou nem tá dando ela Eu acho que é porque ele tava com medo Vamos dançar Eu não quero dançar não, meu filho Vou começar devagar Eu não quero dançar Eu não quero dançar Vamos dançar Eu tô aqui bem de boa Na meu canto aqui Caraca E eles querem dançar pra cima de mim Eu não quero dançar não, menino Eu tô pensando que Eu tô pensando que Eu não gosto de dançar não Eu sou bem Eu não sei dançar, menina Eu não sei dançar Sabia que eu não sei dançar? Eu não sei Eu sou uma pessoa assim Muito ruim de dançar Eu não sei dançar não, menina Eu não sei Ela quer me matar Caraca Ela quer me matar Ela quer me matar Faz isso Vai, vai, vai Tá dando nela Tá dando nela Tenta virar a chave de suas costas Vira, vira, vira Chave, vira, chave Porcaria Já? Deu nem tempo Bom aquecimento Vão ter que ser mais rápidos Porcaria e forte Não, meu filho Eu não sou mais Meu filho, aquele já tava difícil Imagina esse Eu não sou rápida nem forte Nenhum dos dois Come, come maçã Come maçã, gente Vou comer maçã Porcaria Que isso, gente? O que eles tão fazendo? Ai, que susto Ah, tá Lava Uma torneira Vai abrir Velho Deus Misericórdia 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 Cara, quase Quase morri Onde tá vindo agora? Onde tá vindo agora a lava? Ah, meu Deus Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá, rápido Vai pra lá, rápido Pula, pula, pula Isso, isso Agora aqui vai esse botão aí Não vou tirar nada não A gente tá vindo ali sozinho Onde tá vindo a lava? Onde tá vindo a lava? Aqui bem no meio Ah, Misericórdia Ah, não Acho que eu vi Lera 5 Acho que ela é Lera Acho que ela é Lera Gente, ninguém morre, por favor Eu não quero dançar, não Um pouco mais Eu não quero dançar, não, menino Quem disse que eu quero dançar? Eu não quero dançar, não Eu sou ruim de dançar Eu não sei dançar, não, menino Porcaria Eu não sei dançar Eu sou muito ruim, sabe? Hum, não sei nem dançar Eu sou muito ruim Você fica ótimo Tá vindo pra mim Tá vindo pra mim Eu não sei dançar Já disse mil vezes Eu sou muito ruim Vou pisar no seu pé Lá ela mil vezes Lá ela mil vezes Não sei dançar, não Não sei dançar Lá ela mil vezes Porque ele já tá vindo pra cima de mim Não sei dançar Uma go Não sei dançar, mulher Uma go Eu não sei dançar Eu não sei Faz isso Bora Bora pra cima dela Ah, você não é pacotinho Ah, já? Ah, caraca Não deu nem tempo Fracos Não vão sobreviver a extra Eu vou sim Tô aqui bem no meio Vai ser aquela dali Que vai ir, tá vendo? Vai sim Tu tá com a vida cheia Como que você não vai sobreviver? Ah, tá Que bom Que bom Depois vai ser aquela Tá vendo que apareceu a luzinha? Ah, tá Eu achei que ia chegar até você Come Guys Eu furo Você tá chorando Eu furo Eu furo Eu furo O furo Se eu tivesse aí, eu ia estar com a metade da vida. Gente, pelo amor de Deus. I want a knife all with you on. Vai estar na altura da nossa última dança. Não, não quero dançar não. Não, não quero dançar. Não, homem, não, por favor. Não, eu te imploro. Eu vou rodando a sua. Eu não quero dançar. Mulher, eu não sei dançar. Eu já disse milho de vezes. Eu não sei dançar. Eu vou pisar no seu pé, eu vou te machucar. Ai, mãe, ela tá quase me matando. Eu não sei não, mulher. Eu não sei dançar, eu já te disse. Ela fica achando que eu sei dançar. Eu não sei dançar, não. Eu sou muito ruim de dançar. Ela tá querendo dançar as plantas e essas espinhas e essas músicas. Eu não sei. Ela tá falando que eu sei dançar, mas eu não sei. Eu sei a cantar. Gente, eu não vou nem falar nada. Porque se eu falar, eu vou me desconcentrar, entendeu? Porque ela fica falando que eu sei dançar, mas eu não sei. Por favor, acaba logo. Isso, isso, garoto. Isso. Mata. Não, eu tenho meia vida. Quem sobrevive com meia vida? Meu Deus, ninguém. Vai ali matar ela. O que ela tá fazendo? Um violino, meu filho. O que é isso, meu filho? Eu não sei dançar, não. A lava. Bota o volume que ela vai chegar. Eu não vou botar volume, não? Não, pra ouvir o que ela tá tocando. Aí vai acabar o meu vídeo aqui. O que é isso? Ou pensaram que ganharam? Vocês pensaram que isto era para que estavam a preparar? É o Scary Larry. É o Scary Larry. Você não pode mais pagar para renascer. É o Scary Larry gigantesco, Bela. Ai, meu Deus. É verdade. Boa. Boa não, né? Porcaria. Ele é muito feio. Eu falei? Gente, me ajuda alguém. Desculpa por isso. Desculpa por isso. Eu não sei o Scary Larry. A gente tá falando em inglês, tá? Eu não sei ler em inglês, não. Então eu vou falar. Cadê eu? Eu sou aquele Bowser ali, bem pequenininho. Bowser? É aquele Bowser ali. Ah, tá. A gente vai ter que encontrar por essa câmera? Seria melhor encontrar por essa câmera. Bela, os dois pinhos. Ah, é. Lembra. Eu lembro. Ai, que bom. Ai, meu Deus. Bora, bora. Calma, a gente consegue. Você consegue, você consegue virar a Bela. Você consegue. Vem pro meio, vem pro meio, vem pro meio. É muito difícil controlar por essa câmera. Oi, 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 oi. Tô no meio. Eu só tô te olhando ali. Eu só tô olhando você ali. Mini Ball. Ufa, conseguimos! Mas conseguiu, gente? Será que ele vai virar ele normal? Mas porque essas coisas, eu acho. Ele morreu! Isso, isso, cara! What? O quê? Have you done? Ele falou. O quê? Você conseguiu? Você... Me ajude. Alguma coisa assim, gente. Ai, meu Deus. Gente, o que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Uma planta ali, meu filho. Tira essa planta, menino. Por quê, cara? Não fica aí, não fica aí dentro. Ali dentro. Do morte? Sim. Eu não. Você vai morrer se você ficar ali dentro. Ah, tá. Não, não, não. Fica aqui no meio. Aí, aí. Nossa. Você tem que seguir a sequência daqui. Olha, vai ser assim. Fica aí, fica aí. Porcaria, eu tomei dano. Você tem que ficar igual a sequência dali. Fica aí, igual a sequência. Aí, aí. Ufa. Mas eu tomei dano, mas eu tô bem. Não, não. Olha ali. Eu tomei dano, eu tomei dano aqui. Bem aqui. Isso. Por um daninho. Derrotado. Eu não quero ser derrotado, não. Eu não quero ser derrotado, não. Vai lá, vai pra lá. Isso, isso. Cara, é isso. Nossa, é de primeira. É muito difícil esse, gente. Parece sangue no chão. Meu Deus. Morri. Morri, não. Não, eu te dei dano. Parece sangue no chão. É aqui, gente. Tipo assim. Não, eu morri. Morri. Tô quase morrendo, gente. Por favor, Isabela, não morre. Gente, o que é isso? Ela tá morrendo. Morri, pelo amor de Deus, menino. Gente, eu tô sem vida já quase. Eu tô quase sem vida, gente. Só consegui, meu. Não foi nada. Tá muito emocionante. Ai, eu morri. Eu vou morrer. Gente, eu tô sem vida. Eu tô sem vida. Morri. Eu não morri nada. Mentira que eu não morri. Ai, gente. Você tá com vida. Você tá com vida. Gente, mas eu não morri. Gente, esse jogo é uma roubalheira. Eu não morri. Eu tava com um tantinho de vida, mas eu não morri. Eu estou indignada. Eu estou indignada. Você tá com vida ainda. Não, mas aqui... Gente, eu tô com muita raiva. Ai, eu tô muito emocionada. Eu tô triste. Gente, pelo menos a gente conseguiu jogar um pouquinho desse jogo. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal. E tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.